Senhor presidente, eu faço parte do partido do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, mas eu tenho um acordo e uma aliança com o povo do meu estado. O governador Wilson Witzel declarou, devido a esse desastre ali na Musema, Musema que foi sitiada pelos milicianos, ele declarou de que a milícia não é uma grande chaga no Rio de Janeiro, dando a entender que estava tudo controlado pelo poder do estado. Senhor presidente, eu entendo até que o governador queira passar uma boa imagem do estado do Rio de Janeiro, mas para quem mora lá, essa conversa não cola, senhor presidente. E o senhor sabe por quê? Porque nós do Rio de Janeiro, só mais um minuto, senhor presidente. Nós do Rio de Janeiro nos tornamos, já éramos reféns do tráfico, agora somos reféns da milícia. Senhor presidente, hoje as cooperativas de carro, as seguradoras, precisam fazer um acordo extraoficial com milicianos e com traficantes, se quiserem entrar na comunidade sitiada e ter o carro de volta. Portanto, o governador precisa tratar deste caso com realidade. O estado do Rio de Janeiro ficou refém da milícia, que é pior do que o tráfico. Porque o traficante você conhece pela roupa, pelo jeitão. O miliciano não, ele está fardado, ele está com crachá do estado e é tão perigoso ou mais do que qualquer traficante. Muito bem, agradeço as palavras.